Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Malu, seja todos bem-vindos ao canal e vamos para mais videoaula de hoje. Então, gente, a gente vai fazer um lindo conjuntinho de tapa fralda usando a sua pecinha pronta. E vamos que vamos ser as medidas? Bom, gente, então, dobrei ela aqui, tá? Vou medir aqui abaixo dois e meio, olha, medir dois e meio, tá? Olha, aqui a gente vai também aumentar aqui. A gente vai aumentar sete centímetros, tá, gente? Então, aqui eu aumentei sete e aqui dois e meio. Meu tamanho, deixa eu botar o tamanho da altura total, gente, que tá dando vinte e oito centímetros. A altura total, pra quem já faz direto, tá? Então, deu vinte e oito centímetros total. Se você quiser saber somente a medida acima, é dez centímetros, tá? Olha, gente, aqui você vem, já pega daqui de baixo e já vem fazendo a sua carinha, ok? Olha, gente, fiz a minha carinha até chegar aqui ao final. Aqui onde eu aumentei os sete, gente, olha, olha, aumentei os sete aqui, vocês estão riscando assim. Porque aqui você vai encontrar ela aqui, tá? Se você quiser riscar com a régua, fica bem mais fácil também. Olha, olha, risquei, medi vinte e oito centímetros, olha, medi os meus vinte e oito, vem, marco, vem com a minha régua, e risquei. Olha, então, nada mais é de você seguir certinho o tamanho, ok? Agora, eu vou cortar e já mostro pra vocês. Olha, gente, eu vou cortar aqui e já mostro pra vocês, pro vídeo não ficar muito longo, tá? Olha, gente, então tá aqui a minha parte da frente, olha. Ok? Aqui a gente vai posicionar pra gente já fazer a parte de trás. Qual a diferença, Malu, da parte de trás com a parte da frente? Aqui, vocês vão aumentar um pouquinho, vocês vão aumentar dois e meio e marcar. Olha. Fiz a marcação, você vai encontrar essa parte até chegar aqui, ó. Tá dando pra vocês aí direitinho? Assim, sim? E aqui vocês seguem direitinho. Opa! Segue direitinho. Olha. Então, tá aqui a minha parte das costas. Olha, gente, então a diferença da parte das costas é porque a gente deixou a parte do bumbum um pouquinho maior, tá? Olha, gente, como ela é do cosalto, aqui você vai marcar seis e meio. Olha. Seis e meio, tá? E aqui a gente vai fazer a nossa marcação pra gente tirar a nossa palinha do lado de dentro, ok? Bom, gente, pra minha pala, você vai medir tanto da frente como a de trás, você vai medir vinte. A minha tá dando vinte, dobrei, vai dar quarenta, né? Então, aqui eu já tenho a minha cortadinha, tá? Se você dobrar ela vinte, abri quarenta, tá? Por seis e meio também, ok? Então, a largura que vocês encontrar, pelo encaixe que a gente vai encaixar ela aqui, tá? Esse encaixe, gente, vai ser tanto a parte de trás como a parte da frente, ok? Vamos lá? Vou deixar minha parte de baixo já cortadinha, tá, gente? Só dobrei o tecido, olha. E aqui você corta. E aqui está a minha parte da frente, ok? Tá a minha parte de trás do mesmo jeitinho, tá, gente? Aqui eu vou fazer de duas cores. E dobrei, e aqui a gente segue do mesmo jeito. Olha. E aqui a gente corta. E aqui está a minha parte de trás, tá, gente? Olha, gente, o encaixe da nossa calcinha tapa-frauda. Você vai cortar duas vezes, tá? A parte da frente e a parte de trás. Olha. Bom, gente, cortei duas vezes, tá? Tá aqui, ok? Agora, eu vou medir o cintinho pra vocês. Bom, gente, pro meu cinto, eu vou cortar 44 centímetros, tá? Por, tá dobrado aqui, por 12, tá? Aqui tá dobrado, olha. 44 centímetros por 12. Vou fazer um pouquinho mais fino, ok? E aqui vocês cortem duas vezes. Se você quiser ele menor, você pode fazer, tá? Fica a critério de vocês. Se vocês quiserem colocar um laço. Olha. Então, tá aqui meu cinto. Então, tá aqui meu cinto, gente. 42, se você quiser ele menor, você pode fazer, tá? Por 12, ok? Para o top, gente, você vai medir a parte da frente. O meu tamanho vai ser 27. 27, tá? Por 14,5. Ok? 27 por 14,5. Cortei, gente. Aqui vai ser a minha parte da frente. Ok? Somente esse quadradinho. Mas, aqui agora, pra ficar mais bonitinho ainda. Olha, gente, pra ficar mais fofo ainda, eu vou dobrar ele ao meio, tá? Pra vocês não se perderem. Se você quiser fazer maior, é só você medir a frente da sua criança, tá? Olha. E aqui, eu vou marcar quatro. Quatro. Fiz minha bolinha. Olha, marquei quatro. Fiz minha bolinha. E aqui vocês vêm. E você vai vir, colocar sua régua na pontinha. E fazer seu risco. Assim, gente. Tá? E aqui você corta. Olha, gente. Aqui, gente, pra esse conjuntinho banho de sol, você vai dobrar novamente, tá? Olha, vou medir aqui menos, gente. Vou medir dois e meio. Fiz minha bolinha. Olha, dois e meio. E do mesmo jeitinho. E risquei, gente. Olha aqui, ó. Ok. Gente, se você seguir certinho, olha, não tem nem. Olha como vai ficar. Parece um molde de calcinha. É desse jeitinho. Olha, gente. Pra minha parte de trás, você vai medir trinta e quatro. Porque a gente vai tirar nosso elástico. Ela vai ser um pouquinho maior atrás, tá? Por dezesseis. Aqui. Medi trinta e quatro. Por dezesseis, formou esse retângulo. Por que que tá maior, Malu? Porque aqui, gente, olha, a gente vai tirar nossos elásticos do encaixe, tá? Olha. Ok? Então, tá aqui a minha parte da frente e a minha parte das costas. Ok? Vou deixar ela separada. Bom, gente, pra nossas manguinhas, você vai medir vinte e sete. Olha, gente, mediu vinte e sete. Vim aqui e passei. Vinte e sete. E aqui, por quatorze, tá? Então, o que que eu fiz? Você vai colocar ela em cima do seu papel. Olha. Vai medir vinte e sete. Olha, gente, vou pegar esse aqui só pra mostrar. Já risquei o quatorze. E risquei aqui. E vai formar esse retângulo, tá? Pra nossas mangas. Esse aqui é as nossas mangas. Ok? E a gente vai dobrar. E você tira só um pouquinho aqui, gente, pra não ficar muito... É que nem precisa, porque ela é colocada diferente. Aqui ela vai o elástico, tá? Se você quiser ela menorzinha, você pode diminuir no tamanho. Ok? Olha, gente, pra minha alça, eu vou medir... Cinco, tá? Então, medir... Bom, gente, aqui o tecido tá aberto, tá? Aqui é só vocês cortar. Olha. Não tem erro. Opa. Então, tá aqui na parte das costas. Ok? E a gente vai cortar da frente. Olha, gente, a minha frente eu vou dobrar. Olha. Pra ficar mais fácil, tá? Dobrei. O tecido também eu dobrei, tá, gente? Pra vocês não... E essa parte aqui, gente, você vai cortar duas vezes, tá? Olha. Então, tá aqui a minha parte da frente. Que a gente vai cortar duas vezes no tecido. Ok? Olha que coisinha fofa, gente. Bom, gente, e pro tecido que sobrou, vai ser nossas mangas. Olha que benção. O tecido deu certinho. Olha. E a gente acerta. E aqui está a minha esmanguinha já cortadinha, tá? Já lembrando que aqui vai o nosso reláxio. Se você quiser ela menor, você pode deixar agora, tá? Bom, gente, ainda tá faltando as alças. Olha, eu peguei esse retalhinho aqui. Sobrou. Às vezes a gente nem coloca a alça, mas eu acho que fica bonitinho com a alça. Ok? E está aqui a minha alça cortadinha. Vou deixar as pecinhas aqui e já mostro pra vocês. Bom, gente, então, tá aqui a minha parte da calcinha, tá? A parte frente e costa e nosso laço. A lateral, o encaixe do cinto. E o nosso topper. A frente e costa. Nossas manguinhas, tá? E as nossas alças. Vamos pra costura? Bom, gente, então, a gente vai começar, olha, colocando uma peça sobre a outra, direito com direito, tá? E aqui a gente vai passar uma costura aqui no fundo. Ok? Então, vamos passar a costura aqui. Vamos lá? E agora eu passo o meu zigue-zague e o meu overlock. Bom, gente, fui lá. Overloquei, tá? Aqui, gente, vocês vão medir essa largura da perninha pra você fazer seu viés, tá? Eu fiz o viés do próprio tecido. Olha aqui. O meu tá dando 38 cm por 2. Olha. Passei as pontinhas e eu já fiz meu viés prontinho pra combinar, ok? Aqui a gente vai colocar ele direito com direito, olha. Ok? Pra gente abrir ele e passar a nossa costura aqui, gente, ó. Olha. A gente vai abrir ele e passar a nossa costurinha. Aqui você pode pegar seu alfinetinho, colocar seu alfinete, tá? Aqui do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa, olha. Peguei meu viés que a gente faz, ok? Coloco abertinho. E aqui a gente vai passar a nossa costura. Vamos lá? Bom, gente, então a gente vai começar passando a costurinha aqui na beiradinha, tá? Até chegar ao final, tá? Vamos lá? Vamos lá? Olha. Vem abrindo ele, passando a costura certinho. Olha. Do outro lado a mesma coisa, gente, olha. Abrir e vamos passar a nossa costurinha. Olha, gente, terminei. Aqui, agora, a gente vai dar nossos piques, tá? Todinho na nossa perninha, ok? Bom, gente, terminei de dar o pique todinho aqui na minha perninha. Aqui, agora, a gente vai dobrar pra dentro, olha. Assim, tá? E aqui você vai colocando seu alfinetinho. Lembrando que aqui vai nosso elástico, tá, gente? Não pode ser muito fininho, ok? Então, dobrei e coloquei meu alfinetinho. Olha, gente, pra quem não entendeu, olha. Aqui, a gente abre ele todinho. Se você quiser levar o ferro, pode levar. E aqui, a gente vai colocar o nosso alfinetinho. Olha. Como vai ficando bonito. Olha, gente. Dobrei tudo. Olha como fica, tá? E aqui, a gente vai passar a nossa costurinha aqui bem em cima, tá? Vamos lá? Olha, gente. Então, vamos passar a costura todinha. Tirando o alfinetinho. Olha, gente. Fazendo o arredondado todinho da pecinha. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma torta. Olha. Vamos passando a costurinha bem aqui. Vamos lá? Olha. Olha, gente. Tecnando. Olha como fica, ó. Ok? Vou medir o elástico e já mostro pra vocês. Bom, gente. A minha, eu vou colocar 28 centímetros de elástico, tá? Olha, eu vou utilizar o grampinho, tá? Pra gente colocar ele aqui, ó. E a gente vai passando. Se você quiser com alfinetinho, ok, tá? Bom, gente. Vou passar do outro lado, olha. Aqui nesse buraquinho aqui. Vocês passam com grampinho ou com alfinete, tá? E depois a gente lacra a costurinha pra gente trabalhar melhor, ok? Olha, a gente passei o elástico nas suas partes. Olha. Opa. Aqui agora a gente lacra a nossa costurinha, nosso elástico, pra gente trabalhar melhor, tá? É só passar uma costurinha dando retrocesso. Olha. Do outro lado a mesma coisa. Faça a costurinha lacrando o elástico, tá? Olha. Lacrei, tá? E aqui agora a gente vai fechar as nossas laterais. Vamos lá? Olha. Do outro lado a mesma coisa. Olha, a gente unir aqui a lateral. E... Olha. E agora a gente passa o nosso zigue-zague com o nosso overlock. Bom, gente. Fui lá, eu verloquei, tá? Mas se você não tem o overlock, você passa o seu zigue-zague bem bonito, bem fechado. Vou pegar a minha pala, olha. Agora a gente vai fechar as laterais dela, gente. Olha aqui, ó. Medir aqui, deu certinho, a gente vai fechar. Vamos lá? Olha. Vou fechar aqui. E aqui. Minha linha soltou. Olha, já terminei, tá? A gente corta só o excesso. Se você quiser levar o zigue-zague no overlock, também pode, tá? Aqui, gente, do lado avesso ainda da sua palinha, olha. Você vai colocar a sua palinha. Sua calcinha dentro da sua palinha. E aqui você vai unir lateral com lateral, tá? Por quê? Porque aqui a gente vai passar a costurinha toda ao redor. Vamos lá? Nem precisa de colocar o alfinete. Então, só coloquei uma parte dentro da outra. E aqui a gente passa a nossa costura. Olha, então, vou passar a costura toda ao redor. Bom, só você segurar aqui, bater certinho, lateral com lateral. E vamos que vamos. Olha, gente, aqui você não tem segredo. É só você passar ao redor. E agora, a gente vai... Vai ficar assim, gente, ó. Olha, e aqui a gente vai passar essa costura aqui todinha, tá? Passa ela, depois a gente vai virar pra dentro, passando também, tá? E aqui, gente, olha, a gente vai dobrar essa pontinha todinha pra dentro lá o ferro. Ok? Então, virei, passei tudo pra dentro e dobrei. O que a gente vai fazer? Dobrar essa pontinha aqui. Ok? Bom, gente, olha. Fui lá, passei por dentro todinho e fiz a minha dobrinha. Olha aqui. Olha, gente. Então, não é difícil, olha aqui. Passei aqui por dentro todinho. Se você quiser dar pique aqui dentro, também pode, olha. Fui lá. Repetindo um pouquinho pra vocês, olha. Nada mais é do que passei e dobrei essa beiradinha aqui pra dentro. Olha aqui, ó. Onde eu dobrei, tá? Por que isso tem que fazer, gente? Porque vai ficar bem mais fácil pra você trabalhar aqui agora. Agora, aqui, a gente abre ela. Começa pela costurinha, olha. Aqui, tá? E aqui, a gente vai passar a nossa costura lacrando. Ok? Vamos lá? Olha, gente. Vou dar pra vocês aí direitinho. E a gente vai passar na costurinha toda ao redor. Olha, abrindo. Passando. Olha, bateu a costurinha com a costurinha. Olha, gente. Vamos passando em costura. Lembra, gente, que eu tô lá no Instagram como Malu Costura, tá? Então, vai ser um prazer ter vocês lá. Tá? Olha aqui, gente, ó. Se tem algum problema aqui pra não dar papo, vocês dão uma esticadinha, olha. Esticadinha, tá? Cheguei aqui, gente. Você deixa um centímetro pra gente passar o elástico, tá? Aqui. Olha. Deixei esse buraco aqui pra gente passar o elástico, ok? Olha, gente. Aqui agora, eu vou passar um dedinho de costura. Medir um dedinho ou um pezinho de marca, menos do meu pezinho. É a largura do seu elástico, tá? O meu elástico é fino, então, eu vou passar em mim. A costura ao redor da outra. Ok? Vamos lá, porque aqui vai nosso elástico. Olha. Um centímetro ou um centímetro e meio, tá, gente? Depende do seu elástico. Olha. Olha, gente. Aqui. Cheguei aqui. Finalzinho. Vou mostrar pra vocês pertinho como fica. Olha. A gente por dentro vai ficar assim, tá? E aqui, às vezes, dá pra vocês verem melhor. Olha aqui, ó. A costurinha que vai o elástico dentro, tá? Olha aqui, tá? Bom, gente. Eu vou medir meu elástico assim. Olha como eu faço. Eu dobro ele ao meio, tá? E aqui, pra ele não ficar muito apertado, menos quatro dedinhos, tá? Então, o meu tá dando cinquenta e cinco. Ok? Então, eu vou gastar cinquenta e cinco de elástico. Olha, gente. Onde a gente deixou o buraquinho aqui, tá? A gente coloca o nosso alfinete. E vamos. Ou o nosso grampinho. E vamos que vamos. Ok? Bom, a gente terminei de passar. Aqui, a gente lacra a costurinha, tá? Com o elástico. Laca o elástico, aliás. Com o manquinho. E fecha o buraquinho. Ok? Lacrei o elástico. Aqui, a gente fecha esse buraquinho que a gente abriu, né, gente? Deixou aberto. Ó, aqui já fica certinho. E olha como fica, tá, gente? Agora, a gente vai fazer o nosso lacinho. Bom, gente, lembrando de arredondar aqui as pontas, pra ficar mais bonita. É só você tirar essa ponta aqui, tá? E aqui, a gente vai passar a costura toda ao redor do nosso laço da calcinha. Bom, gente, então, vamos passar a nossa costurinha. A gente vai fazer dos dois lados igual, tá? Bom, gente, agora a gente vai desvirar e levar ao pé, ok? Bom, gente, fui lá, passei meu cinto, overloquei aqui. Malu, não tem overloque. Como eu faço? Você vai dobrar pra dentro assim, tá? E aqui a gente lacra a costurinha, ok? Então, não tem jeito de ficar sem fazer, né, gente? Olha, aqui agora você vai pegar a sua pecinha, olha, a lateral dela. Coloca seu direito com direito. Aqui em cima desse elástico, olha, gente, como fica. Você vai colocar aqui em cima do elástico pra gente lacrar a costura, tá? Então, peguei aqui, pra ele não ficar aqui em cima, você vem na última costura do elástico aqui da parte de cima, olha. E aqui a gente lacra pra ficar num lugar legal pra gente dar o lacinho, olha aqui, ó. Então, peguei na costurinha do elástico e desce pra baixo. Vamos lá? Olha, gente, tá meio fácil. Pra não atrapalhar seu babado, tá? A parte bonita de cima. Olha, então. Pincelar pra ele. E já tá prontinho. Olha como fica, ok? Desse lado a mesma coisa, olha, na altura do elástico, na sua costura, coloca a sua pecinha aqui em cima e desce a costurinha. Ele não tem como medir, porque você vai pegar em cima da sua costurinha. Olha, pra não atrapalhar seu babado. Aqui. Ah, gente, o porém. O... Ele fica do seu lado, tá? Vou mostrar pra vocês o que é. Vou explicar pra vocês direitinho. Pro lado da frente, aliás, gente. Olha, como fica. O que que eu quis dizer, gente? Eu quis dizer que o acabamento aqui fica pro seu lado da frente, ok? Então, senão, você prega pro lado de trás, olha. E agora, é só dar um laço. Vou dar um laço aqui e já mostro pra vocês. Olha, gente, como fica, ok? Aí, você dá um laço assim, do jeitinho que vocês acham melhor. Bom, gente, para o top, a gente vai começar fechando as nossas alças, tá? Vamos fechar aqui. Ok? Peguei minhas alças e a gente vai fechar elas. Olha, gente. Vou fechar aqui e já mostro pra vocês. Bom, gente, agora eu vou desvirar elas e levar o ferro, tá? Bom, gente, fui lá. Passei minhas alças. Olha que fofas. Bom, gente, aqui você vai medir sete centímetros, tá? Pra gente colocar nossas alças. Olha, sete. Coloca seu alfinetinho. Óbvio, pra não dar errado, tá? Olha, sete. E coloca seu alcinho. Eu já vou lacrar a costurinha pra ela não ficar saindo na hora da gente montar o top, ok? É bem mais fácil fazer isso. Olha, lacrei esse lado. Esse também, ok? Olha. Olha, gente, lembrando que se vocês vão lacrar do lado da sua alça, é o lado mais raso. Aqui é o lado mais fundo, que é o lado de baixo do seu top, tá? Aqui a gente vai colocar direito com direito. E vamos fechar essa parte aqui e aqui. Vamos deixar somente as laterais. Vamos lá? Olha. Como eu faço. Então, lembrando, gente, vocês lembrar de a alça pro lado mais raso, tá? Seu topo. Aqui, gente, eu vou colocar ela toda pra dentro, olha. E aqui a gente passa a costurinha. Vamos lá? E vamos que vamos. Olha. Agora, gente, é muito importante você dar os piques todinho ao redor da sua peça, tá? Vamos lá? Olha, gente, agora a gente desvira e leva o ferro novamente pra dar uma acertada na nossa descostura. E já mostro pra vocês. Bom, gente, olha como ficou, tá? E vamos deixar essa partezinha reservada, ok? Aqui agora, a parte de trás, gente, eu fui lá, overloquei. Malu, Malu, não tem overloque. Como eu faço? Você vai dobrar aqui, quase em barrinha de lençol. Olha. Ou em barrinha de pão de prato. E vamos passar a costurinha, ok? Olha, gente, não vamos usar a nossa barrinha, tá? A minha vai ser pequenininha, porque vocês têm que ver aqui o tamanho certinho, ok? O encaixe, ok? Aqui certinho pra você tirar a costura. Tirei aqui e aqui, ok? Olha, gente, eu vou passando a costurinha. Olha, olha, olha. E lá de baixo, a mesma coisa, olha. Dobrei e passei. Olha, olha. Olha como fica. Aqui agora eu vou medir o elástico e já mostro pra vocês, ok? Olha, gente, aqui eu vou colocar 25 centímetros de elástico. Olha aqui, ó. Vou medir assim, menos quatro dedinhos. Mesmo jeitinho, que vai dar 25 centímetros. Aqui a gente passa aqui, tá? Onde a gente passa com seu grampinho ou com seu alfinetinho. Bom, a gente passei do lado de cima. E agora, a gente vai passar do lado de baixo. Aqui, ó. Tá? Passei aqui. Mas depois a gente lacra a costurinha. Vamos lá? Olha, a gente passei nas duas partes. Olha. E aqui a gente lacra a costurinha pra ficar mais fácil. E lá. Ó, do outro lado também. E aqui, gente, olha. A gente já encaixa a nossa lateral. Ok? Do outro lado, a mesma coisa. A gente vai unir direito por direito. Olha aqui. Pécinho por pecinho. E vamos passar tudo. Ainda está até com meu rampinho aqui, gente. Olha. 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 Que vocês acertam direitinho. E aqui, agora, a gente passa o nosso zigue-zague com o nosso overlock pra já dar acabamento. Bom, a gente foi lá, eu verloquei, tá? E vai ficando assim. Vamos deixar ele reservado pra gente ir pras manguinhas. As manguinhas, gente, eu fui lá, eu verloquei. Mas, lembrando, se você não tem overlock, você vai dar as duas dobrinhas. Ok? Então, elas não tem lado. Então, a gente vai passar elástico somente um lado. Então, vamos dar a nossa barriga de um centímetro para o elástico. Olha como eu faço. Do outro lado, a mesma coisa. Olha. No elástico. E aqui, a gente pode dar uma barrinha mais pequenininha, se você quiser. Ok? Olha, gente. Vai ficar assim. Olha, gente. Então, aqui, agora, eu vou medir o elástico e já mostro pra vocês. Bom, gente. Aqui, eu meti, colocar 18 centímetros de elástico, tá? Mas, aí, depende do bracinho da sua criança. Isso que é só um detalhe, tá? Vou passar aqui e já mostro pra vocês. Bom, gente. Olha como ficou, tá? Passado o meu elástico. Aqui, a gente já vai fechar a nossa manguinha. Ok? Olha. Fechei ela. E a gente vai passar a costurinha. Olha, gente. Só dobrei. E passa a costurinha. Tá? Esse é nosso copinho, gente. Eu já chamo essa manguinha de copinho. Não, acho que é bonito. Muito pouco. Ó, gente. Como fica. Uma sainha, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Ó, dobrei. E vamos passar a costurinha. Ó, gente. E agora, a gente vai passar a nossa zigue-zague com o nosso overlock e já mostro pra vocês. Bom, gente. Olha como ficou. Tá? Eu vou cortar esse daqui e já mostro pra vocês. Olha, gente. Aqui, você vai unir. Olha, peguei minha manguinha. Olha. E aqui, você vai unir costura com costura. Porque aí, você não vai ter erro, tá? Costura com costura, você vai esticar ela e vamos passar a costura dois centímetros daqui e dois centímetros daqui. Ok? Vamos lá? Então, costura com costura. Opa. Coloquei embaixo aqui da manguinha. Olha, gente. Dois centímetros. Aqui. Já fica certinho a sua manguinha, ok? Olha, gente. Pra quem não entendeu, olha. 22 centímetros, tá? Marca aqui. Coloca costurinha com costurinha, tá? Estica seu elástico. E aqui, mais dois centímetros. Ok? Vamos passar a nossa costura? Olha. Vou passar aqui. Já mostro pra vocês. Ó, estico. Olha, gente. Como fica. Olha. Ok? Pô, gente. Essa alça, eu ia fazer de amarrar aqui, tá? Mas eu acho que não vai ficar legal. Então, ela tá com... Vou deixar ela com 22 centímetros, tá, gente? Então, eu vou cortar, tá? Então, aquele tamanho de alça que eu deixei no início, é se você quiser ele frente única, tá? Então, eu cortei e deixei com 22 centímetros, ó. Venti. E cortei. 22 centímetros pra quem quiser a alça assim, tá, gente? Bom, gente. Fui lá, eu verloquei. Malu, não tem o verloque como eu faço. Do jeitinho que eu ensinei pra vocês naquela outra parte, gente. Vocês colocam na parte do cintinho. Coloca tudo pra dentro que dá certinho, ok? Então, aqui a gente vai encaixar ela. Olha. Minha vai dar dois dedinhos. Se você tiver com a sua criancinha aí, você já mede, deixa certinho, bem bonitinho, tá? Seu bebê. Olha. Dois dedinhos. Coloca o funhetinho pra gente passar a costura aqui, tá? Olha aqui, não tem erro. Olha, gente, aí você lá com a costurinha na sua alça. Esticando o elástico, tá? A outra do leitinho. E já mostro pra vocês. Olha, gente. Lacrei. Olha aqui, deixei até uma pontinha pra baixo, ok? Bom, gente. Agora, pro nosso detalhe do topper, cortei duas vezes, um liso, um estampado, tá? Aqui eu vou medir 25... Por dez, tá? Aqui eu vou dobrar ele ao meio, os dois. Olha, eu dobrei ao meio. Bom, gente. Dobrei ao meio, vou medir quatro, tá? Marco. E aqui, gente, é só você arriscar. Só pra vocês não se perder. Olha. Aqui a gente vai tirar essa ponta. Tirei a ponta, meu irmão. Olha. Vai ficar assim, tá? Aqui você vai medir... Seis, tá? Vamos deixar um pedacinho aqui. Seis, marquei. E aqui a gente desce até chegar aqui. Porém, aqui a gente vai deixar dois centímetros, tá, gente? Dois a três centímetros. Olha. Então, a gente vai fazer uma montanhinha. Olha. Olha aqui, gente, ó. Deixa eu cortar aqui pra mostrar pra vocês. Olha aqui, fica assim a minha montanha. Uma montanha, duas montanhas. Aqui a gente vai passar a costura toda ao redor, deixando aqui pra gente desvirar, que vai o detalhe aqui. Vamos lá? Olha, gente, então vamos passar a costura, deixando dois dedinhos pra gente desvirar, tá? É só você passar todinho ao redor. Ó. Olha, virando e passando. E aqui agora, gente, é só você desvirar e levar o ferro. Lembrando de dar os piques, tá, gente? Dar os piques aqui todinho ao redor. Tá? E depois levar o ferro. Bom, gente, se você não dá o pique, ele vai ficar todo enrolado, tá? Então, é muito importante você dar o pique. Passou a costura, dá o pique. Ó. Olha, olha. Então, vou dar aqui e depois já mostro pra vocês. Olha, gente, com a pontinha da tesoura você vai desvirando, tá? E depois a gente leva ao ferro. Bom, gente, olha como ficou fofo, tá? E agora a gente só dá o nosso nozinho. Pra ficar bem bonito. Olha. Olha. Olha como fica fofo, tá, gente? Olha, gente, como ficou fofo o nosso top. Olha a nossa calcinha, gente. Que coisinha mais linda. Lembrando, pessoal, se você gostou, deixa de se inscrever no canal, curte, compartilha. Me ajuda divulgando nas redes sociais. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.